Mais um trabalho sendo realizado aqui na Speed Pintura do Presidente Prudente, acabamos de colar as faixas, esse tanque tomou um tombo, a gente recuperou essa lateral aqui, que ela veio amassar profundamente, a gente voltamos a lataria, acabamos de colar as faixinhas, pintamos as asinhas laterais para a lama dela, pintamos as outras asinhas laterais, e a pintura do tanque finalizada, dá para você ver um reflexo nítido, no preto, um trabalho muito bem acabado, nos tempos de crise, é bom recuperar, qualquer orçamento que você queira fazer, a gente vai deixar o telefone na descrição do vídeo, a gente atende na rua Dr. José Foz, 1894, Presidente Prudente, Speed Pinturas.